Fala pessoal, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vim trazer aí uma dica que é como encontrar a lixeira do seu iPhone aí A lixeira da galeria do seu celular Onde fica aí os seus vídeos e fotos apagados, né? Aí você pode estar recuperando ou apagando de vez esses arquivos Primeiramente você vai entrar aqui na galeria E agora você vai aqui em álbuns Agora você vai rolar até o final da página E vai ter aqui essas opções Aqui nessa parte de mais itens, aqui embaixo Vai ter uma opção chamada apagados A última Então você clica Se tiver o Talked ID, né? Pra você colocar aí a sua digital, você coloca E aí ele vai mostrar aqui o que foi apagado, né? É o que tá aí na sua lixeira Pra você recuperar o que tá na lixeira é muito simples Você vai apertar em cima da imagem ou do vídeo Vai aqui do lado em recuperar Recuperar a foto Se você quiser, por exemplo, apagar de vez um vídeo Ou uma foto, então você clica em cima e vai aqui em apagar Então é aqui que tá a lixeira da galeria do seu iPhone E se você gostou desse vídeo e quer mais dicas como essa Coloca aqui nos comentários pra gente tá fazendo pra vocês Então muito obrigado pela atenção Se inscreve, dê seu joinha e ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau